E a casa e o meu coração também Tu és o único ungido que me fez chegar Os filhos já estão chegando a mim Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Hoje em todos os versos e canções Eu consegui cantar todas as vezes quebrantado Só quero te falar que teu é o reino e a glória Pra sempre teu é o domínio e teu reino Eu quero te falar que teu é o reino e teu reino e teu reino